Música Com muito amor Olha pra cá Preste atenção Pois o vento de vai brincar Nesse salão Esta canção quer me inspirar Primeira vez Quando eu vi o te olhar Linda menina Quero te ver Pois o vento de hoje Canta pra você Tem você Olha quem chegou O vento de hoje Pra brincar Com muito amor Olha pra cá Preste atenção Pois o vento de vai brincar É Se o vento de vai brincar Põe Esta canção foi me inspirar Primeira vez Quando eu vi o seu lado Linda menina Quero te ver Pois o vento de hoje Tá só pra você Viva, viva, viva É você Viva, 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 eu tenho O budo de rádio O budo de t intenso Põe meu Spが Não faz raio não, a saia do preto é branca Não faz arrastar nenhum Louva no terreiro, paga a soleira de algodão Louva no terreiro, paga a soleira de algodão A barra do preto é branca Não pode arrastar no chão A barra do preto é um nacional Não pode arrastar no chão Onde eu saí pra casa, minha mãe me avisou Onde eu saí lá de casa, minha mãe me avisou O meu filho não vai brigar, e teu pai nunca brigou E tá hoje, eu estou ruim, e o povo vai seguir Eu não vou na sua casa pra você não ir na minha Eu não vou na sua casa pra você não ir na minha Você tem a língua grande, fala até do seu vizinho Você tem a língua grande, fala até do seu vizinho Oi, pai do terreiro, pés da senha de algodão Oi, pai do terreiro, pés da senha de algodão A barra do bem é trinta, nem pode arrastar no chão A barra do bem é trinta, nem pode arrastar no chão Esta cultura do povo do meu boi, gente Tô trazendo o Boi Juventude pra apresentar essa linda multidão Esse boi que eu falo, faz até medo de falar Tem um letreiro na sua conta que agora eu vou lhe contar Vem chamando o Boi Juventude, que é o boi primeiro do lugar Eu quero licença pra mim o garrote do Rio Tem licença pra mim Beleza, cheguei agora Nossa senhora é quem é minha defesa Vamos lá, dois Beleza, cheguei agora Nossa senhora é quem é nossa defesa Garante o Beleza, cheguei agora Nossa senhora é quem é nossa defesa O Pirambo está fazendo uma igreja A ponte dela é virada pra virar o mar O Pirambo está fazendo uma igreja A ponte dela é virada pra virar o mar Faz me olhar o que acontece Nossa senhora é quem é minha defesa Você tem uma igreja N оно que brilhante Nossa senhora é quem é nossa defesa Espere, beleza, cheguei agora Nossa senhora é quem é nossa defesa O que acontece É gute, beleza, cheguei agora Nossa senhora é quem é nossa defesa Verde, beleza, Heritage Quando pega o meu rapi, se como um danço é bonito para ver quem me cantar Eu vou lá, me ajude a cantar, eu me espalho no meu país Eu vou lá, me ajude a cantar, eu me espalho no meu país Beleza, cheguei agora, Nossa Senhora é quem é nossa defesa Não te verá, cheguei agora, Nossa Senhora é quem é nossa defesa É, mas vejam só quem acaba de chegar É, mas vejam só quem acaba de chegar Não é bom e não, que nem é barro de força Não é bom e não, que nem é barro de força Não é bom e não, que nem é barro de força Não é bom e não, que nem é barro de força Não é bom e não, que nem é barro de força É, mas vejam só quem acaba de chegar Não é bom e não, que nem é barro de força Não é bom e não, que nem é barro de força É, mas vejam só quem acaba de chegar Não é bom e não, que nem é barro de força Não é bom e não, que nem é barro de força Não é bom e não, que nem é barro de força Não é bom e não, que nem é barro de força Não é bom e não, que nem é barro de força Não é bom e não, que nem é barro de força Não é bom e não, que nem é barro de força Não é bom e não, que nem é barro de força Não é bom e não, que nem é barro de força Não é bom e não, que nem é barro de força Não é bom e não, que nem é barro de força Não é bom e não, que nem é barro de força Não é bom e não, que nem é barro de força Não é bom e não, que nem é barro de força Não é bom e não, que nem é barro de força Não é bom e não, que nem é barro de força Não é bom e não, que nem é barro de força Não é bom e não, que nem é barro de força Não é bom e não, que nem é barro de força Não é barro de força Não é barro de força Na beira do rio A minha ema voou Na beira do rio Que eu tô O que comeu Uma volta de papo faz Eira com a Eira com a Eira com a Eira com a A minha ema voou Com lasca peca rapaz A minha ema voou Com lasca peca rapaz Não pegou nem lembra Rapazabu Aguento pula sapra Eira com a 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 Maneiro Pau, Maneiro Pau E aí o passo da ema do meu sertão, e aí o passo eu vou pra minha ema não, e aí o passo da ema do meu sertão, e aí o passo eu vou pra minha ema não. E aí o passo da ema do meu sertão, e aí o passo da ema do meu sertão, e aí o passo da ema do meu sertão, e aí o passo da ema do meu sertão, e aí o passo da ema do meu sertão, e aí o passo da ema do meu sertão, e aí o passo da ema do meu sertão, e aí o passo da ema do meu sertão, e aí o passo da ema do meu sertão, e aí o passo da ema do meu sertão, e aí o passo da ema do meu sertão, e aí o passo da ema do meu sertão, e aí o passo da ema do meu sertão, e aí o passo da ema do meu sertão, e aí o passo da ema do meu sertão, e aí o passo da ema do meu sertão, e aí o passo da ema do meu sertão, e aí o passo da ema do meu sertão, e aí o passo da ema Brasileira chega, representando o Messia Seu diário, com muita atitude Nós primeiras chegarem em Brasília com dois joelhos Nossa, meu estupador me perdoe, esse modo que trouxemos de lá Eu já busco a minha minha vada, só tenho silêncio, eu adoro esse lugar Eu só quero voltar a essa gente, verdadeiro destino que há E a força do seu juventude, não se vende nem pode contrair Seu diário, com muita atitude Nós somos primeiros chegarem em Brasília com dois joelhos De novo, mas seu diário, esse é o momento em proteção E no momento em podemos guardar E a força do povo brigante não se acaba, nem vai se acabar Mas se ainda vencer é duvidar, não precisa se preocupar E a força do povo brigante não se acaba, nem vai acabar Seu diário, com muita atitude Nós fomos primeiros chegarem em Brasília com dois joelhos Mas se o dia ralhou, com muita atitude Nós fomos primeiros chegarem em Brasília com dois joelhos Mas nós fomos primeiros chegarem em Brasília com dois joelhos Mas nós fomos primeiros chegarem em Brasília com dois joelhos E aí Se consola, minha querida, é cansaço, é minha família cumprida, se está chorando, se consola, minha querida, não fique triste, se consola, meu amor, tenha paciência, pois o vento daqui chegou. Não fique triste, se consola, meu amor, tenha paciência, pois o vento daqui chegou. Vem dançar, deixa dançar, deixa dançar, pode, vem dançar. Vem dançar, dançar, meu bode, para o povo apreciar, dançar, dançar, meu bode, para o povo apreciar. Este bode é tem gosto, pode, tem gosto, vem dançar. Este bode é tem gosto, pode, tem gosto, vem dançar. Vem dançar, deixa dançar, deixa dançar, deixa dançar, deixa dançar, pode, tem gosto, vem dançar. Boa noite senhor, meu irmão, como vai, como passou, boa noite senhor, meu irmão, como vai, como passou Que eu vim vender a barba do pódio, que o meu senhor mandou, deixa, deixa passar, deixa passar Do chifre, vai do meu baldinho, eu mantei fazer cano, do chifre, vai do meu baldinho, eu mantei fazer cano Pra atravessar esta menina, o do lado é talador, pra atravessar esta menina, o do lado é talador Deixa passar, deixa passar, pode vingoso, vem dançar, deixa passar, pode vingoso, vem dançar Segura o bode, segura o bode que ele gosta de xibar, com a tirada desse bode meu amigo É um perigo que faz a gente bode, já diz Segura o bode, pega o bode, segura o bode que ele gosta de xibar, com a tirada desse bode meu amigo É um perigo que faz a gente bodejar Poboni velho que adora é o padanado A polícia que acaba tem trazendo chifar Poboni velho que adora é o padanado A polícia que acaba tem trazendo chifar Segura o bode, agarra o bode Segura o bode que ele gosta de chifar Eu acho que vai dar de cifado, meu amigo É um perigo fazer gente conversar Segura o bode, agarra o bode Segura o bode que ele gosta de chifar A chifada é vencedor do meu amigo É o perigo fazer muito valeu O hotel foi lá em casa, mas não deu o teu coração O hotel foi lá em casa, mas não deu o teu coração Eu tenho uma panela de barro, velho, seu tijolo, vamos com ele Eu tenho uma panela de barro, velho, seu tijolo, vamos com ele Oi, levanta, velho, menino, vamos anunciar Oi, levanta, velho, menino, vamos anunciar Nós tomamos paraíso, lamentava dois dias Nós tomamos paraíso, lamentava dois dias Que dia, nosso senhor, mãe, interesse a companhia Que dia, nosso senhor, mãe, interesse a companhia Oi, levanta a bandeira, hoje vamos anunciar Oi, levanta, velho, menino, vamos anunciar Ai, Deus seja mulher, perfeita como é Ai, Deus seja mulher, perfeita como é De uma costela do homem, manino Ai, Deus seja mulher De uma costela do homem, manino Ai, Deus seja mulher Oi, levanta, velho, menino, vamos anunciar Oi, levanta, velho, menino, vamos anunciar O papai é o masculino, dia 8, oi saco O papai é o masculino, dia 8, oi saco Com a casa, com a noita, já não foi o Brasil Com a casa, com a noita, já não foi o Brasil Amém. 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 que o jã, ta abor, vai lá que quiser jogar Tem grupo, tem centena, tem dezeme, tem milhar tem grupo, tem centena, tem dezeme e tem milhar lá no pé daquela, serra passa, pois passa boiada lá no pé daquela, serra passa, pois passa boiada Também passa, pois, juvento de coitou, vem para dançar Também passo por escola, quando vem parada A mesa já tá pronta, para quem quiser jogar E a mesa já tá pronta, para quem quiser jogar Tem grupo, tem centena, tem dez e não tem milhar Tem grupo, tem centena, tem dez e não tem milhar É falta bojo, vem, peguei fome, bora viajar É falta bojo, vem, peguei fome, bora viajar A noite tá se passando, na espera ela é de passar A noite tá se passando, na espera ela é de passar A mesa já tá pronta, para quem quiser jogar A mesa já tá pronta, para quem quiser jogar Tem grupo, tem centena, tem dez e não tem milhar Tem grupo, tem centena, tem dez e não tem milhar É falta bojo, é falta bojo, é falta de barra fora É falta bojo, é falta bojo, é falta de lá É falta bojo, 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 é Oi Pisa oi Pisa, oi Pisa boi véi Oi Pisa, dona Visa Oi Pisa Owenção Oi Pisa oi Pisa, oi Pisa E aí Agora vem, meu boi bonito Aí vem, vem canoteiro Porque o dono da casa É ele que tem dinheiro Mas para mim foi Rola em cima da menina Era o jeito de matar A menina era o cheiro Ela é só atentar Rola em cima da rocha Era o jeito de matar Só foi juventude Foi o primeiro que o lugar A bomba está na marinha Vai a barra do Ceará Rola em cima da rocha Era o jeito de matar Tô, 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 tô despedida Que o nosso boi das contas vindo Eu vou embora pra São Paulo Vou embarcar, meu boi, pra mim É com muita tristeza e saudade E ela viu o cheiro ao filho Com chuva e tudo se despede Vai embora Coreia na pele Hoje nós não vai chorar Eu me despeço É com saudade Marinha é muito a pena Quem não poder te levar Eu me despeço É com saudade Marinha é muito a pena Quem não poder te levar Diz Adeus pelos senhores Adeus, valeu, senhora Adeus pelos senhores Adeus, valeu, senhora Adeus, amor Adeus, valeu, senhora Adeus, beleza Adeus, amor Depois o gente ele vai embora Na terceira Depois o gente ele vai embora A treia raison Música